O que foi, Renê? Não olha agora, mas eu acho que a Suzana tá vindo na nossa direção. Ai, sério? Hum, é ela mesma. E agora, o que a gente faz? A gente nem chamou ela pro almoço. A gente fala a verdade, ué. Renê! Helena? Que surpresa, os dois juntos? Oi, Suzana. Pois é, que surpresa boa encontrar você por aqui. Tá mais calma agora? Sim, tô. Eu tava indo até a sua casa pra gente conversar um pouco, mas pelo jeito você já tem compromisso. Vamos fazer um piquenique? Não, nós estamos indo pra escola. Hoje? Meio de final de semana, assim? Não tem nada marcado que eu saiba? Tem algum evento? Não, não. Não é nenhum grande evento, né? É o que, então? É que nós combinamos de almoçar com o Firmini com a graça. E se você quiser ir junto? Ah, com a graça? Não, obrigada. Bom, Suzana, nós estamos quase atrasados. Vamos, Helena? Claro, não vou tomar mais o tempo de vocês. Se mudar de ideia e quiser aparecer por lá... Obrigada, querida. Mas eu tenho muitos compromissos hoje também e não vai dar. Bom, se é assim, até segunda. Até. Tchau. Tchau. Chegamos! Vocês chegaram na hora certa. A hora certa, hora certa. Ainda bem que vocês se demoraram um bocadinho, viu? Porque este daqui, ó, é a vagareza em pessoal. É uma rota mesmo na cozinha, viu? Eu sou cuidadoso, é diferente. Hum, cuidadoso, sei. Sei. A gente até queria ter chegado antes pra dar uma ajudinha pra vocês. Mas nós tivemos um pequeno contratempo no caminho. Um contratempo? Hum, hum. É, encontramos a Suzana. Perto de casa. Ah! Com Maria Credicruz, hein? Eu amado, pela mão. Isso não é contratempo, mamãe. Isso é perca de tempo. Oxente, que azar de você encontrar essa mulher, hein? Bem no fim de semana. Até no fim de semana, né? Mamãe, vamos mudar de logo de assunto, porque... Oxente, ficar falando nessa suruca, o cu de sal, dá até aqueles reverterem na barriga, aquele negócio aí. Não é? Injeção, não é mesmo? Indigestão, graça. Indigestão. É, isso também. O importante é que você entenda. Não entenda esse professor. Entenda esse professor. Então é isso, tá tudo certo. Vamos sentar, por favor. Não, fala daqui, só. Você quer colocar aqui. Que lindo. Vocês capricharam na decoração, né? Pra variar. Eu tô gostando de uma garota. Tô vendo. Pra você até comprar flores. É porque eu só tinha dinheiro pras flores. Senão comprava mais e mais presentes. Caramba, Paulo. Eu pensei que você só gostava de videogame e zoar com as pessoas. Pois é. Nunca gostei de mostrar esse meu lado. Até eu começar a gostar dela. Dela quem? A Margarita. São rosas. Mas ela é linda como uma flor. Da Margarita? Da nossa sala? Ela mesma. Nossa. Eu nunca tinha percebido que você gostava dela. Eu sei, mas foi tudo tão de repente. O cupido me acertou. Quanto menos esperava. E ela já sabe disso. Não mais. Daqui a pouco eu vou me encontrar com ela. Pra falar tudo que eu sinto. O que você acha? Não sei lá. É... É estranho, não é? Tá legal. Será que é normal, Daniel? Um menino gostar tanto de uma menina? Acho que sim. Senão nem existiriam os namorados. É difícil. Mas tem umas garotas legais até, né? Bom apetite! Eita! É... Vai lá na sala vim. Eu vou cheio. Obrigado. Ó, outro pato também. Um pouquinho. Obrigado. Graça, põe um pouquinho. Isso. Mais um tomatinho. Um tomatinho. Ó, gente. Ó, eu não quero salar de novo. Eu vou querer. Obrigado, obrigada. Tá aqui que eu vou querer. É, errou. Peraí, peraí. Peraí, papai. Peraí. Frozinha. Ah, eu quero. Obrigado. Eita, amor. Eita, amor. Vou fazer um brinde. A brinde? A escola mundial. Eita! Já se tem assim, pronto. Agora vamos. Tá até quentinho. Uma delícia. Olha que a garotinha tá fazendo óleo. Agora chegou a hora boa pra dar sobremesa. Vou pegar, vou pegar, vou pegar a sobremesa. Pode pegar, né? Olha que a garotinha tá fazendo óleo. Não, não, uma maior, maior. Vai, vai. O professor, o que é isso? É, tá só de doce. Ele gosta de doce, né, né? Não, 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 não. Pode casar, né? Não, 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 não. É, mas sim, agora não é. Pode deixar. Que negócio? É um segredo. Você vai ou não? É, eu vou. Eu acho. Você não vai se arrepender, eu prometo. Tá. Você tá rindo? É, 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 é que eu tô lembrando do sorriso da Margarita. Agora preciso ir, fala, Daniel. Tá, 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 tá. Nossa, da Margarita. Nossa, da Margarita. Peraí, mas se você não sabe, eu preciso te dizer É difícil ser criança, tanta coisa pra aprender Resolvi deixar a vida, ela mesma me contar Ainda tenho tempo, pode crer deixar rolar Imagina nessa idade, o que aconteceu comigo Resolvi me apaixonar por alguém que não consigo Ironia do destino, que só quer brincar com a gente Não sei lidar com isso Tá tudo diferente Peraí, criança tem que ser feliz Peraí, é isso o coração me diz Mais um sonho na cabeça Oi, Margarita. Oi. E aí, encontrou o Daniel? Sim. Eu tava com ele até agora. Mostrei as flores e disse que era pra você. E ele ficou com ciúmes? Conta tudo. Nossa, você tinha que ver a cara dele. Primeiro ele ficou vermelho, daí ele ficou branco, e aí amarelo? Caramba! E o que ele falou? Brigou com você? Não, ele ficou com muito, mas com muitos ciúmes. Ele não falou nadinha, ficou mutinho. Legal. Quer dizer que o nosso plano deu certo, então. Claro. Eu até deveria ganhar um prêmio pela minha atuação fantástica de homem apaixonado. Valeu, Paulo. Vou correndo contar pras meninas. Ei, ei, ei! Espera, sinta aí. Por quê? Ai, Margarita, dá pra perceber que você não entende nada de casal ciúmes. Ainda bem que você tem um profissional pra poder pensar por você. Do que você tá falando, Paulo? Ainda falta a segunda parte do plano, né? Mas o plano não tinha a segunda parte. Eu sei. Mas eu tive uma ideia de gênio pro Daniel ficar nos seus pés. Eu até deveria cobrar por esse serviço em Wester. E o que a gente vai ter que fazer? É só esperar. Daqui a pouco o Daniel tá chegando. Aham, entendi. Aí ele vai ver nós dois juntos e vai ficar com mais ciúmes ainda. Isso, menina esperta. E só agora você me avisa? Nem deu tempo de me arrumar. Tô bem assim? Mulheres. Ai, o Daniel não tá chegando nunca. Daqui a pouco as sozas vão murchar. Não reclama, não. As mulheres sempre deixam os homens esperando. Você deve ter feito alguma coisa de errado. Por isso ele não chega nunca. Eu não fiz nada de errado. O Daniel tá chegando. Tá lá no fundo. Onde, onde? Para. Não pode olhar, minha querida. Senão ele vai perceber. E dá aqui as flores. O que eu faço? O que a gente combinou? Vai pra trás daquela árvore. Espera. Tá bom. Paulo! Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom. São pra você. Nossa, Paulo, são lindas. Obrigada. Gostou? Muito. Você sim sabe como tratar uma dama. Quer dar uma volta comigo? Claro que eu quero. Para onde vamos? Para onde você quiser. Ai, Paulo, você é tão educado. Vamos? Por que será que o Paulo me chamou até aqui? Estou em cima da hora. Ela já deve estar me esperando. Será que finalmente a Marejoquina vai ser minha namorada? Você tá vendo ele aí? Ele quem? Daniel, quem mais seria? Não, não tô vendo. Ele deve estar escondido em algum lugar. Daniel! 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 Eu sei que você tá aí. Eu não tenho nada com o Paulo. Ô, Margarida, não é por nada não, mas eu acho que o Daniel não tá aqui. O que aconteceu? O que você tá falando, menina? Ele não devia ter ido embora. Depois desse, ele tinha que ficar caidinho por mim. É uma pena. É uma pena. Eu acho que eu cheguei cedo demais. Dá um medo de ficar nessa casa sozinho. Ainda mais esse silêncio, que é mais assustador ainda. Peraí! Criança tem que ser feliz! É você, Marejoquina. Você chegou? Nossa, eu tô muito feliz que você chegou, Marejoquina. Achei que não fosse te encontrar. É, não seria nada mal ter um boyfriend. Será que eu também procuro um? Enfim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes não vou... Bibi? Que susto, Margarida. Eu preciso falar com você. Eu já sei. Você veio me agradecer pessoalmente. Porque você e o Daniel estão namorando. Não é nada disso. Oh! Por que você não conversou? Porque você tá me devendo isso e muito mais. Mentiu pra mim. Eu não menti, não. Mentiu, sim. Não! Você disse que depois que o Daniel me visse com o pau, ele ia cair de joelhos aos meus pés. Sim. Mas não foi nada disso que aconteceu. Você tem que esperar, Margarida. Essas coisas não acontecem de uma hora pra outra. Acontece que o Daniel não ligou. Nem um pouquinho. Mas ele devia estar disfarçando ciúmes. Os homens são muito orgulhosos, sabia? Não. Com o tempo, eles vão deixando o orgulho de lado. Pelo menos é o que a Lara fala. Tem certeza? Eles são muito devagares. Demoram pra perceber qualquer coisa. Até quando são apaixonados. É. Deve ser isso mesmo. Tem vezes que eles só percebem que gostam da mulher tarde demais. O Daniel não corre esse risco. Não importa quanto demore. Ele vai ser meu. Eu gosto tanto de você, Maria Joaquina. E essas mãos são as mais lindas que eu já vi. Eita, Cati! Qual que é o moto? Mas eu... Você pensou que fosse a Maria Joaquina, né? É. Eu sei que você gosta dela, mas... Não precisava babar na minha mão, né? Pode ir aí, pessoal. Por que você fez isso, Koki? Eu gosto tanto de você, Maria Joaquina. É um otário mesmo. Fala aí, Koki Moto. Pode crer. Eu achei que você era meu amigo. Você e o Paulo mentiram de novo. Foi mal. Foi mal? Eu aposto que nem vocês compraram as flores. Eu sabia que não existia rosa azul. Relaxa, Ciro. Foi só uma brincadeira. Vocês roubaram o meu dinheiro. Isso é errado. Seu pai nunca te ensinou? A culpa foi sua, Ciro, de acreditar que a Maria Joaquina ia vir aqui na casa abandonada e se encontrar com você. Eu acredito nos meus amigos. Vai chorar pra mamãezinha, vai? Nessa vida não pode se confiar em ninguém. Até o copo especial já chegou muito difícil. Um dia eu achei no baú de tesouro um copo. Aí eu tomei, era veneno, eu morri. Eu acho que esse veneno você podia dar pro chefão. Boa, ele morria. É, de repente, pode ser que dê certo. Meu pai comprou um videogame novo pra mim. Que da hora. Peraí, peraí. Alô? Alô? Quem tá falando? Aqui é o amigo. Amigo? Que amigo? Alguém que quer abrir os seus olhos. Eu não tô entendendo nada. É do que você tá falando. Você conhece uma menina que estuda na sua escola? Claro que conheço. Conheço um monte só da minha sala. Não é isso, seu tonto. Quê? Quer dizer, uma menina que estuda com você. A mais bonita de todas. A Margarida. Ah, conheço sim. Ela tá saindo com um garoto chamado Paulo. Que dá rosas pra ela. Mas... Eu só tô dizendo pra não enganarem você. Alô? Alô? Acho que desligou. O que foi? Do nada o menino me liga falando um monte de coisa. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos dar um pulo no Cirilo? Vamos, bora lá. Vamos lá, então. Ih, eu acho que ele tá chorando. Vamos lá. E aí, Cirilo? Você tá bem, amigão? Mais ou menos. O que aconteceu? Conta. Nada. Não foi nada, não. Ai, meu Deus! O que foi, Cirilo? Acabei de lembrar que eu esqueci meu patinete na casa abandonada. Ai, é só isso. Que susto. Pode deixar, Cirilo. Eu vou lá buscar. Mas a pé? Não. Voando. Não fica assim, não, amigo. Ninguém gosta de ver você com essa cara. Eu também não gosto de me ver com essa cara. Por isso que eu nem me olhei no espelho. Ah, só você mesmo, né? Fica calmo. Relaxe. Julieta, o meu sem Julieta, sou eu, assim, sem você. Então, o que que aconteceu? Vem me contar alguma fofoca? Não, na verdade, vem falar com o Paulo. Com o Paulo? Sobre o quê? É que ele tá me ajudando nas coisas. Se eu fosse você, não aceitava nenhum tipo de ajuda dele. Por quê? Olha, eu amo muito meu irmão, mas quando parece que ele tá ajudando, na verdade, ele tá fazendo alguma brincadeira terrível. Será? Alô, Daniel? Ah, não. Não tem ninguém com esse nome. Não fica assim, Cirilo. Me conta, o que aconteceu? Aconteceu isso, ó. Adorado, Cirilo. Cirilo, por que que a Maria Joaquina ia te mandar uma carta digitada no computador? Tá na cara que não foi ela. É, eu sou um tonto mesmo, que acredita na brincadeira de todo mundo. E todo mundo ri de mim. Quem que fez essa zoeira com você? O Paulo, né? O Paulo e o Koki. Ah, claro. Tinha que ser esses dois. O que que eles fizeram dessa vez? O Paulo veio aqui pedindo 10 reais pra entregar as rosas azuis pra Maria Joaquina. Aí depois veio o Koki, que me entregou essa carta e falou que a Maria Joaquina ia lá na casa abandonada. Cirilo, Cirilo. Como que você foi cair numa brincadeirinha dessa? Porque eu sou um bobo. E o pior é que não é a primeira vez. Você não é bobo, Cirilo. É ingênuo. Dá na mesma. Eu sempre acredito nas brincadeiras deles. Então, tá aí. Você tem que ser mais esperto. Principalmente com o Paulo, né? Aí quando eu fui na casa abandonada, tinha uma pessoa que tava com ovinhas brancas. Igual a Maria Joaquina. E aí? Aí eu cheguei mais perto e adivinha quem era? O Koki. E os meninos da rua de cima estavam lá e ridam todos de mim. Olha ele aí. Ai, meu Deus. Duas assombrações e ao mesmo tempo é muito pro meu coração, tá bom? Bobo. Eu preciso falar com você, Paulo. Você quer que minha irmã ouça a sua decepção amorosa e saia espalhando pra todo mundo? Marcelina. Sai. Eu preciso ser um particular com a Margarida. Gente, eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo com a Margarida? Sai. Pronto, tá aqui o seu patinete. Valeu. Mas por que você deixou seu patinete na rua? Você brigou com alguém? Aconteceu alguma coisa? Ai, meu Deus. Quanta pergunta. Ué, eu quero saber. Melhor a gente não falar disso agora. Depois ele te conta. Seja lá o que for, pode contar comigo. Adriano, precisamos convocar uma reunião de urgência na patrulha. Todos os integrantes precisam ir. Tá bom. Menos o Paulo e o Kokimoto. Por quê? Confia em mim, patrulheiro. Posso contar com você pra chamar todo o pessoal? Sim, presidente. E aí você é piloto de avião. O que é que você quer? Olha, você tem sorte que eu sou uma menina educada e não gosto de dar barraco no meio da rua. Eu te paguei 10 reais e você não fez o serviço bem feito. O quê? Como não? Eu fiz muito melhor do que você pediu. Eu dei a florzinha na frente dele e tudo mais. Pirou, é? Depois que você entregasse as flores, o Daniel tinha que cair de joelhos aos meus pés. Você e Bibi me enganaram. A gringa eu não sei, mas eu não tô enganando ninguém. Olha, eu acho que você tá se preocupando à toa. Quer dizer, acho não, tenho certeza. Por quê? O Daniel é um menino muito tímido. É óbvio que ele não ia se ajoelhar os seus pés na frente de todo mundo. Mas ele ficou tão triste quando me vinha entregando as flores pra você e depois vinha falar comigo. Sério? E o que ele disse? Conta. Um monte de coisa. Só que nós homens fizemos um pacto de honra. Ele abriu o coração, mas eu prometi que eu não ia contar nada. Ai, Paulo. Conta, Paulo. Pelo amor de Deus, conta. Para! Não, tá louca? Eu conto, mas vai custar 20 reais. 20 reais? Ai, como eu sou burra. É claro que você tá mentindo. Ele não falou nada com você. Tá bom. Depois que ele falou, ele até me deu uma cartinha. Só que se você não tá confiando em mim, tudo bem. Eu rasgo a carta e tá tudo beleza. Cadê a carta? Daqui, me dá! 20 reais. Paulo, eu te paguei pra você entregar as flores porque achei justo. Agora, cobrar pra mostrar uma carta é muito absurdo. Eu tô pedindo esse dinheiro porque eu preciso comprar um remédio. Remédio? Fazer esse favor pra você mexeu com meus nervos, olha só. E eu preciso tomar um remédio pra acalmar eles, que chama Estica e Puxa. Custa 20 reais. E olha que é genérico, hein? 20 é muito. Não tem tudo isso. Mas posso conseguir. Doe a minha palavra de honra. Olha, pessoas que mentem ficam com o nariz que nem o do Pinóquio. E eu acho que o Daniel não vai te querer nariguda, né? Reunião de emergência? Mas o Paulo e o Coque não podem saber. Ué, por que não? Foi uma ordem do presidente da patrulha. Ah, então tá bom, né? Não, beleza, beleza. Eu tô indo lá. Falou. Por que você tá ligando pra mim, Adriano? Eu já sei de tudo. Só que você pode cair na conversa do Paulo de novo e esquecer da reunião. Eu só quis dizer. Combinado. A gente se encontra lá, então. Vai, Paulo, dá a carta. Eu já falei que eu pago. Não vou, Dão. Como não? Dô-me a palavra de honra que vou pagar. Prefiro ler pra você. Por quê? Porque eu tenho a voz mais doce. Que nem a do Pelanza do Restart. Ah, se é assim, tudo bem. Pode ler. Será que você merece? Já tô ficando nervosa com essa enrolação. Fala logo. Ou eu arranco as palavras da sua boca. Calma, mamá. Violência não nos leva a lugar nenhum, tá? O que que tá acontecendo? É, então... Ele tá te tratando mal. Parece que vocês estavam brigando. Não, a gente só tava... A gente só tava conversando sobre a lição que a professora passou. Qual lição? Você não sabe da lição que a professora passou? Caraca, maninha. Tá precisando se dedicar mais aos estudos, hein? Aquela lição de casa que a professora passou. Aquela sobre os répteis e os anfíbios? É essa mesmo. É isso aí. Só que o computador da Margarida deu o pau. E sabe, como eu entendo muito dessas coisas tecnológicas, eu resolvi ajudar ela. Aí, a gente vai voar uma porra pra outra, sabe? É depois da lição. Atenção, patrulheiros. Atenção. É o seguinte. Nossos companheiros, o Paulo e o Kokimoto, não são mais dignos da Patrulha Salvadora. Que? E nesse exato momento, a partir de agora, nós vamos deliberar sobre a expulsão dos dois. Não, peraí. É deliberar? Porque eles têm que ser expulsos. Calma, calma. Eu vou explicar tudo. Aí, nós resolvemos fazer o trabalho sobre os sapos bois. Porque os sapos bois são sapos, mas bem parecidos com o boi. Eles não parecem com os bois. Parecem sim. Quer saber se já ficou tempo demais no corpo? Vai. Vamos sair. Quer saber? Ainda bem que vocês me lembraram. Vou aproveitar pra fazer minha lição também. Ai, que legal. Obrigada, Paulo. Ai, ainda bem que vocês me lembraram de fazer a lição. Vai, Paulo. Lê logo a carta do Daniel. Preste atenção, hein? O que que foi? Essa carta foi digitada no computador. Claro, é uma lei entre os meninos. Como assim? Olha, pensa comigo. Se alguém pega essa carta e começa a zoar com o Daniel, ele pode simplesmente falar que não foi ele que escreveu. Mas se ele escreve com a letra dele, aí não dá pra negar, né? Ah, entendi. Faz sentido. Agora vai ler. Ó, adorada Margarida. Ai, que emoção. O nosso grande amor, por enquanto, deve permanecer em segredo. Quando nos encontrarmos, devemos disfarçar para que ninguém descubra. Disfarçar com S? O Daniel não escreveria assim. Pode ver ter sido meio de digitação. Dá um descontinho. Homem apaixonado não pensa, né? É verdade. Vai, continua. E isso vai ficar assim por algum tempo para evitar que as pessoas comecem a comentar. Estou aos seus pés, Daniel Zapata. Deixa eu ver, deixa eu ver. Estou aos seus pés. E deveria assinar Daniel Zapata. Foi isso que o Paulo e o Koki aprontaram com o Serio. Se fosse comigo, eu ia me vingar de um jeito que eles nunca mais iam esquecer. Olha, Serio, eu não sei como você pode acreditar que a Maria Joquina, aquela chata metida, ia encontrar com você. Qual que é o problema, hein? Ela já veio aqui outras vezes e ela não é chata e metida. Não, imagina, eu que sou. Pior mesmo foi você acreditar no Paulo e no Koki de novo. É mesmo, Serio. Eles já te enganaram várias vezes. É que eu gosto de acreditar nas pessoas. Eu sou um tonto mesmo. Atenção, patrulheiros. Dessa vez, a gente vai decidir a expulsão dos dois, como os romanos faziam na luta dos gladiadores. Como assim? Ó, se o imperador perdoava o condenado, ele virava o polegar para cima. Tá. E se o condenava, para baixo. Tô ligado, vi isso em um filme. Tá, tá. Então vamos começar logo, porque pra mim tá muito fácil decidir. O que é isso, Cirilo? Se o polegar tá pra cima. O que você tá entendendo desse melão, Cirilo? Ele deve tá enganado. Ele sempre entende tudo ao contrário. Eu não me enganei, não. Então você perdoa o Paulo e o Koki? Não, não. Você tá maluco, né, Cirilo? Eles te zoam, eles pegam todo o seu dinheiro e você ainda perdoa? E ainda chamaram os meninos da rua de cima pra rir da tua cara. Você não deve perdoar eles dois, Cirilo. Eles só estavam brincando. Quem mandou esse bobo de acreditar neles? E isso vai ficar assim por algum tempo, pra evitar que as pessoas comecem a comentar. Estou aos seus pés, Daniel Zapata. Ai, a Bibi tinha razão. Ele tá aos meus pés. Agora eu só tenho que ter paciência e esperar. Logo, logo ele vai criar coragem e vai assumir esse grande amor. Eu tô rico! Eu tô rico! Eu vou completar o meu álbum todinho. Graças ao tonto do Cirilo e a tonta da Margarida. Agora eu vou pagar um sorvete pro Koki. Ele me ajudou pra caramba. Mas se bem que eu posso comprar dois sorvetes só pra mim. Olha só quem tá aí, Jair. É bom ele não chegar nem perto da gente, porque se não... E aí, galera? Pati! O que que deu em vocês? Vai me dizer que o gato comeu a língua dos dois? Não. Nenhum gato comeu a nossa língua. Mas você vai perder a sua se você não parar de falar. Ui, o Jaiminho tá nervoso. Eu não tô nervoso. É você que me dá nos nervos. Mas o que que eu fiz pra você, Jair? Pra mim, nada. Mas pro Cirilo. Ninguém mexe com os meus amigos. Você tá entendendo? Calma, Jair. Isso não dá em nada. Vai, baby, para. Não, como não dá em nada? Agora ele vai ter que sentir o peso da minha pata de elefante depois do que ele fez. Calma, Jair. Ele já vai receber um castigo. Lembra? Castigo? É. É verdade. Você e o Japoronga já não tem mais a honra de patrulheiro. Como assim? Eu tô falando que você e o Kokimoto sabe quem é? Então, você e ele já não são mais cidadãos da Patrulha Salvador. É cidadão, Jaime. Tanto faz, Mari. Isso não importa. O que importa é mesmo que vocês estão fora e ponto. Vocês não podem expulsar a gente da patrulha. Mas não foi a gente, Paulo. Foi todo mundo. É. O Daniel convocou uma reunião com todos os homens da patrulha pra fazer uma votação. E a maioria vota que vocês saíssem. Isso não vai ficar assim. Aquele Daniel traíra. Ninguém me expulsa de lugar nenhum. Mas eu fiquei tão nervoso que eu quase perdi a fome. Mas quase. Pra falar a verdade, Jaime, eu não tenho nada contra o Paulo. Mas bem que ele mereceu esse castigo. Por mim, ele merecia uns bons cascudos. Isso sim. Não acredito que o Cirilo conseguiu confundir o Kokimoto com a Maria Joaquina. O Kokimoto pôs novas iguais da Maria Joaquina e ficou escondido atrás da cadeira. Ai, o Paulo e o Kokimoto nunca aprendem. Você não sabe da pior. Os dois chamaram os meninos da rua de cima pra ver o Cirilo sendo enganado e depois tirar sal da cara dele. O quê? Eles não fizeram isso. Ah, não. Agora sim esses dois vão se ver comigo. Calma, Valéria. Calma nada. Vou agora mesmo tirar as satisfações com o Paulo. Não, Valéria. Todos os meninos da Patrulha Salvadoria se reuniram pra expulsar o Paulo da patrulha. Esse vai ser o castigo dele. Vocês se reuniram sem chamar as meninas? É que o Daniel achou melhor. Que aí a reunião fica mais fechada e não fica tão confusa. Tudo bem. Expulsar os dois da patrulha é um bom castigo. É o mínimo, vai. Mas o Paulo ainda vai me ouvir. Ao invés de a gente se preocupar com o Paulo, a gente devia estar se preocupando com o Cirilo. Ele sim tá muito triste. É mesmo. Coitadinho, deve estar arrasado. Muito mesmo. Ele achou que ia ter um encontro romântico com a Maria Joaquina. E do jeito que ele é todo apaixonado por ela, devia estar eludido. A gente precisa encontrar o jeito de animar o Cirilo. De novo. Eu tentei falar com ele, só que não adiantou nada. Tudo bem, pode deixar comigo. Conselhos pra animar alguém é minha especialidade. Bibi, Bibi, deu certo. Você tinha razão. O que aconteceu? Lê essa carta. O que é isso? É uma carta do Daniel pra mim. Eu disse que ia dar certo, Margarida. Bibi, será que nessas coisas de amor tem que ter um pouco de mistério? Não sei, mas eu acho que sim. Pra dar mais friozinho na barriga, talvez. Nossa, ele fez a carta no computador. Isso não é muito romântico. Parece que isso é uma lei entre os meninos, quando vão dar cartinhas de amor. Assim, ninguém tem certeza que foi ele mesmo que escreveu. O Daniel que te contou isso? Não, o Paulo. Ele que me entregou a cartinha. Margarida, senta aqui. Você tem certeza que essa carta é do Daniel mesmo? Acho que sim. Por quê? É que uma vez o Paulo já enganou a Laura com uma cartinha de amor com o nome do Daniel. Sério? Não, essa carta deve ser verdade. O Paulo não ia me enganar. Ele super me ajudou a causar ciúmes no Daniel. Você pagou ele pra isso. Mas ele me ajudou de novo, sem cobrar nada. Bom, se você tem tanta certeza... É sério. Eu tive que até pagar um remédio pro Paulo. Parece que fazer esse favor pra mim mexeu com os nervos dele. Remédio pro Paulo? Sim. Ele tava todo tremendo. E disse que precisava de um remédio chamado estica e puxa. Estica e puxa? Que nome estranho. É normal. Todo nome de remédio é estranho. Agora lê logo essa carta pra mim falar o que você acha. Estou aos seus pés, Daniel Zapata. Ele tá apaixonado por você mesmo, amiga. Acha mesmo? Ele já veio falar com você? Ainda não. Pra falar a verdade, nem deu sinal de vida. O Daniel é meio tímido mesmo. Talvez ele não tenha coragem de falar. O Paulo disse a mesma coisa. Ou será que o Daniel tá brincando comigo? Eu fui muito boa de acreditar no Paulo. Na hora de eu nunca escreveria uma carta pra mim. Que bom ver vocês. Sabia que eu sinto muita falta dos meus alunos nos finais de semana? E a gente de você, professora. E é o que eu devo a essa visita surpresa? É que a Margarida veio fazer uma confidência. Você deve uma explicação pra gente. O Jaime e o Mário me contaram o que vocês fizeram pelas nossas costas. O que eles contaram? Para de fingir que não sabe. Você nos expulsou da patrulha. Não, eu não expulsei vocês. A gente fez uma votação e todos concordaram. Menos o Cirilo. Isso foi injusto. Nem tivemos a chance de nos defender. Não. Injusto foi o que vocês fizeram com o Cirilo. Se o problema é o dinheiro que ele me deu pra comprar as flores, Tudo bem, Daniel. Eu devolvo. Do Sticky puxa também. Eu acho bom mesmo vocês devolverem o dinheiro pro Cirilo. Ele precisa mesmo. Mas é o que menos importa agora. Se é o que menos importa, por que vocês fizeram complô contra eu e o Coque? É, por quê? E ainda perguntam. Além de enganarem o Cirilo, Humilharam ele na frente dos meninos da rua de cima. Vai ser uma brincadeirinha. Vocês levam tudo a sério. Brincadeirinha de mau gosto. E essa brincadeirinha aí de vocês Deixou o Cirilo muito triste. E a lei número um da Patrulha Salvadora É respeitar os cidadãos patrulheiros. Eu não sabia dessa lei. Você sabia, Coque? A Patrulha Salvadora foi criada pra ajudar as pessoas. E vocês fizeram totalmente o contrário. Então é por isso que você está fora do nosso clube A partir de agora. Vocês não podem tirar nosso lugar da Patrulha Salvadora. A gente não tirou. Vocês aí que perderam. Vai ficar quieto aí, Coque. Danielson, deixa a gente ficar na Patrulha. O Negais Chimassu. Não posso, Coque. Vocês vão ter que sair. Não quer biscoito, Margarida? Não, obrigada, professora. É que eu estou ansiosa demais. Tenta desabafar, então. Fala logo, Margarida. Qual foi o menino que você escolheu como seu namorado? Estou com vergonha. Ela escolheu o Daniel, professor. O Daniel? Você tem muito bom gosto, Margarida. Eu não disse. Ele é o melhor partido da sala. Mas vocês acham que o namorado se escolhe assim, do nada? Como as mulheres estão evolucionárias. Evoluídas? Evoluídas. Os homens não escolhem mais suas namoradas, sabia? Ai, mesmo? E como você sabe disso, Bibi? Aprendi com a vida. Teve muitos namorados, então? Não, nenhum. É o que eu vejo na TV hoje. Meninas, eu sei que vocês tomam a TV e os filmes como referência. Mas não é bem assim que funciona. Você pode gostar de um menino. Mas ele tem que sentir o mesmo por você, para os dois poderem namorar. A gente sabe, professora. Por isso, eu e a Bibi pensamos numa forma do Daniel gostar de mim. Hum, como? Ciúmes. Essa tática nunca falha. Isso me parece mais uma ideia da Laura. Daí chamei o Paulo para fazer esse favor e provocar ciúmes no Daniel. O Paulo? Mas por que o Paulo? Porque ele é um menino esperto. Ah, é. Muito esperto. Esperto até demais. E se eu não aceitar ser expulso da patrulha? Você não tem essa opção, Paulo? E quem vai me impedir? Provavelmente ninguém vai deixar você voltar para o clube depois do que fez. Mas você, ô presidente, você pode mandar todo mundo deixar a gente ficar. Não, Koki, eu não mando aqui. Eu dirijo a patrulha salvadora. E tudo é decidido em grupo. Ah, então você está querendo que a gente apele para a força? Gente, a honra de um samurai. Olha aqui, eu não gosto de brigar. E violência não leva a nada. Mas se vocês me baterem, eu sei bater também. O Paulo realmente fez tudo isso com o Cirilo? Sim, ele e o Kokimoto. Coitado do Cirilo. O que você está pensando em fazer a respeito? Nada. Eu tenho que fazer alguma coisa por acaso? Filha, você sabe muito bem que o Cirilo fez o que fez por você. Ah, não, papai. Agora todo mundo vai ficar jogando a culpa em cima de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. É claro que tem. Mesmo que não tenha a culpa. E o que você quer que eu faça? Sei. Dá uma palavra de consolo, pelo menos. Já seria de bom tamanho. Por favor, né, papai? Fala sério. Filha, qual é o problema? Não custa nada. Mas eu não estou afim. Por favor, não me obrigue. Filha, eu não vou te obrigar a fazer nada que você não queira. Eu só quero que você pare e pense um pouquinho. O Cirilo, ele está sofrendo e muito. E por causa disso, eu também tenho que sofrer as consequências. Ô, Maria Joaquina, por um acaso você se sente bem com a tristeza dos outros? É claro que não, papai. Eu só não quero é consolar o Cirilo. Se eu fizer isso, daí sim, ele vai ficar mais abusado e todo mundo vai comentar. Você consegue ficar em paz, não ajudando quem está precisando tanto da sua ajuda. Tá bom. Não vai mesmo falar com ele? Não. Ah, Maria Joaquina. Ah, sonhos pra quem quiser Brilhos pra quem tiver vontade De sonhar e de brilhar Se toca, Daniel. Mesmo que você tentasse, não ia poder comigo. Nem comigo. Se eu já sou mais forte que você, eu e o Coco, então, fazemos picadinho de Daniel. Você nunca me viu lutar. Você é nerd. Nerds não sabem lutar. Quem disse que não? Uh, então vem. Ah, vem. Não, Paulo. Eu não vou entrar na briga só porque você quer. Tá com medinho? Tá com medo das minhas técnicas de samurai, é? É, Daniel. Vem em cima. Quero ver se você é bom de briga mesmo. É. Vem em mim. Você pode ser bom na sala de aula. Mas fora você não é de nada. É melhor vocês pararem de me encher, Paulo. É melhor vocês pararem de me encher, Paulo. Ah, que fogote. Você vai se arrepender. Eu já tô avisando. Paulo, que me diga. Ah, que fogote. Pregotezinho. Pregote. Ah, fogote. Ah, fogote. Pregote, fogote, 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 fogote. Quem, Paulo, furangote? Paulo? Jair, vim. Tudo bom? Quanto tempo, né? Eu não sabia que você tava aqui. Tudo bem? O que eu disse pra você sobre não mexer com os meus amigos? Não, eu só tava brincando com o Daniel. Tudo na esportiva, é. Não é o que parecia. Calma, Jairinho. Sou amiguinho também. Daniel, esses dois estavam te enchendo? Sim. Eles não aceitaram sair da Patrulha Salvadora e já queriam partir pra violência. Então é briga que vocês querem, né? Não. Não, a gente só tava brincando, é. Não. A gente não falou isso, não. O Daniel tá louco. É, Luquim da Silva. Disse sim, Paulo. Se é violência que vocês querem. Não, não, não. Não, por favor, não me manda. Não me manda. Não, Jair. Por favor. Não, por favor, Jair. Daniel, não. O que eu faço com eles? Já que eles não fazem mais parte da Patrulha Salvadora, já pode tirar os intrusos da casa. Kukimoto. Paulo. Ai, louco. Uh-huh. Droga, né? Droga. Isso. Traz, já. Daí, eu comprei até um buquê de flores pro Paulo mostrar pro Daniel e me dar na frente dele. Assim, ele morreria de ciúmes e viria correndo atrás de mim. E o Paulo fez isso? Eu imaginaria qualquer garoto da sala, menos o Paulo. Eu paguei pelo serviço, professora. Você deu dinheiro pra ele fazer esse favor? Pra ele fazer esse favor, comprar um remédio pros nervos dele. Remédio pros nervos? Sim. O Paulo ficou tão nervoso de emoção fazendo esse serviço pra mim. Ele tremei as mãos assim. E disse que precisava de um remédio chamado estica e puxa pra melhorar. Ai, Paulo, Paulo. Quando é que esse menino vai tomar jeito? Mas ele fez mesmo, professora. E o plano deu certo. O Daniel ficou com ciúmes? Acho que sim. Na verdade, ele não falou comigo direto. Mas eu dou uma carta pelo Paulo. Uma carta. Pelo Paulo. Mostra pra ela, Margarida. Aqui, professora. Meninas, não foi o Daniel que escreveu essa carta? Como não? Ele não cometeria erros de ortografia como esses. Ai, bem que eu desconfiei. Além do mais, o Daniel nem fala e muito menos escreve assim. Quer dizer que o Paulo só brincou comigo. É o que parece. Ai, não acredito. A gente caiu nas mesmas brincadeiras de novo. Depois de tudo que o Paulo já fez com vocês, como puderam confiar nele? Me solta! Me solta! Me solta, meu irmão! E não apareçam mais aqui. Vocês estão entendendo? Vocês vão se arrepender! Ai, meus mocinhos! Vem aqui fora e lutem como homens! Eu que esperava, seus frangotes! Eu acho melhor a gente ir rápido antes que o Jaime apareça de novo. Eu não tenho medo daquele acordo. O que você diz, Paulo? Ai, vai! Não, 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 não. Não, Jaime, nada, não. Me espera, Koki! Ai, que raiva! Além de ter sido enganada, agora eu tô sem dinheiro pra comprar o presente do aniversário da minha mãe. E ainda por cima ficou sem namorado. Nem me fale! Margarida, vem aqui. Não precisa ficar triste. Quanto ao dinheiro, eu vou dar um jeito de resolver. E o meu namoro? Você vai conversar com o Daniel, professora? Margarida, por que você me espera mais um tempo? Você ainda é muito nova, tem a vida inteira pela frente pra namorar. Mas, professora, se ela já achou a pessoa certa, por que ela já não pode namorar? Porque pra namorar, precisa ter maturidade. Quando você chegar à minha idade, você vai aproveitar muito mais o namoro. Agora, vocês deviam aproveitar a infância, porque não volta mais. Então, por que você não namora ninguém, professora? Eu acho que você e o professor René fazem um casal perfeito. Bibi, não inventa. Nós estamos falando do problema da Margarida. Não vamos mudar de assunto. Eu sou uma boba mesmo. Como fiquei na conversa do Paulo? Não, você não é uma boba, Margarida. Você só deixou o sentimento falar mais alto. É normal a gente fazer isso? Eu falo que é um bobo, Margarida. Eu não sou obrigada a ter que consolar o Cirilo. E se eu for até a casa dele, ele vai ficar que nem um babão em cima de mim. Se bem que eu poderia escrever uma carta pra ele. Assim, ninguém pode reclamar que eu não mandei nada. Hum, não. Não. O Cirilo vai querer mostrar essa carta pra todo mundo. E ele não é de confiança. Hum, se bem que ele também não teve culpa. Ele foi enganado mais uma vez pelo Paulo pra variar, né? Licença, Maria Joaquina. O lanche já tá na mesa. Não posso agora, Joana. Tô ocupada. Ocupada? Parada aí? Eu estava apenas pensando. Hum, pensando em quê? Não te interessa, Joana. Eu, hein, menina? Prefere ficar aí falando sozinha? Eu não sei por que você gosta de fazer tudo em segredo. Desse jeito, nunca ninguém vai conseguir se aproximar de você. Escuta aqui, Joana. Se eu... Já sei. Já sabe o quê? Joana, pede pro motorista preparar o carro. Eu preciso de um favorzinho. Hum, que favorzinho? Não é da sua conta, Joana. Faz o que eu te pedi e rápido. Tupirão, 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 tupirão. Oh, 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 oh. Pronto. Agora ninguém vai mais pegar no meu pé. E se ele não gostar disso, eu também não dou mais nada. Joana! Joana! Já terminei! O motorista tá pronto! Joana! Mãe, pregados! Bem-bim-qué, mal-me-qué. Bem-me-qué, mal-me-qué. Bem-me-qué, mal-me-qué. Bem-me-qué. Margarida? Ah, é você? Tudo bem? O que você acha? Sabe, Margarida, o Daniel e a Margarida estão brincando. Eu não acredito. Que lindo ver os dois pãozinhos juntos. Não, Bibi, não é o que você tá pensando. Pra você ter vergonha, Daniel. Você trouxe até flores. Que lindo! Parabéns pelo romantismo, hein, Daniel? Romantismo? Que romantismo? Vocês ficam cut juntos. Ai, Bibi, acho que você não tá entendendo. Eu só tava... Já entendi! Vocês querem ficar juntos, sozinhos. Então, tudo bem. Bye! Não, Bibi! Deixa ela, Daniel. Mas me fala, o que você veio fazer aqui? Ah, só queria conversar com você. Por acaso você pensou melhor nas coisas? Na verdade... Não! Vamos conversar em outro lugar. Por quê? Aqui não é muito romântico. Que tal na sorveteria? Sorveteria? Romântico? Tá combinado. Eu vou avisar meus pais e já vou pra lá. Não se atrasa. Não, mas Margarida... Um, dois, três e quatro. Dobro a perna. Com um salto, viro e me vira ao revés. E se eu cair, conto até dez. Depois dessa lenga, lenga toda. Recomeça, puxa a vida. Hora essa... Ai, o Davi tem sorte de ter alguém como eu. Ainda mais porque hoje em dia existem meninas muito saídinhas. Ai, Davizinho. Você é tão lindinho. Mas ai de vocês tentar me trair. Calma aí! Amiga, você não sabe o que foi, Vivi. Eu vi, eu vi. E o quê, Vivi? Margarida e Daniel e namorados. O quê? Explica direito. Eu vi a Margarida e o Daniel juntinhos lá na praça. Ele levou flores e tudo. Isso significa que... Eles são namorados. Ah, que ótimo! Assim eu e o Davi não seremos o único casal da classe. Eu preciso avisar pra todo mundo. Primeiro vamos conversar das meninas. Ah, mas isso eu tenho que ver com os meus próprios olhos, Vivi. Oi, papai. Disca pra Laura. Olá, Laura. Então, o que você tem pra me falar? É que lembra que você me pediu em namoro? Claro que eu lembro. Então, aquele dia eu falei... Valéria? Não, a Valéria não tava na hora. Não, a Valéria tá espionando a gente. Ai, gente. Que coincidência vermos aqui, né? Margarida, você que chama ela? Não. Valéria, acho melhor você parar de escutar a nossa conversa. Eu sei que você vai sair daqui fofocando pra todo mundo. Eu? Fofocando? Ai, nada a ver, Daniel. E aqui é o espaço público. Eu venho quando eu quiser. Ai, deixa de ser mentirosa. Você nem tá tomando sorvete. Ué, mas eu não posso ficar sentada agora? Se você não sair daí, a gente vai. Ai, nossa, Daniel. Como você é chato. Fez bem. Assim a gente fica mais à vontade. Então, como eu ia dizendo, você me pediu um namoro e eu não aceitei. E agora? E agora que eu não quero que fique aquele clima chato entre nós. A gente sempre foi amigo na escola. Só isso? É. Quer dizer que você não quer namorar comigo mesmo? Não, não quero namorar ninguém agora. Mesmo indo pro quarto ano, acho que a gente é muito novo. Não é nada com você. Foi o que a professora Helena disse também. Não fica triste, por favor. Não tô triste. Tô brava. Fui uma boba de acreditar que você ia me mandar uma carta dizendo que gostava de mim. Mas eu não mandei carta nenhuma. Eu sei que não. Foi o Paulo. Ele me mandou uma carta de amor assinada com o seu nome. Ele fez isso de novo? Fez. E eu caí na mesma brincadeira. Eu sou uma boba. Mil vezes boba. Cansei. Esse dia não acaba nunca. Não faz nenhum barulho. Parece que tá vazio. Será que a mamãe comprou mais meia? Não pode ser. Mas a Joaquina tem uma luvinha igual a essa. Será que é dela? Essa é uma luva legítima. Não conte isso pra ninguém. E pare de ser bobo, hein? Assinado, Maria Joaquina. Mãe! Mãe! Pãe! Meu Deus, Cirilo! O que foi? Olha lá. O teu Cirilo gritava que deu a vida. Eu não sei também. Mãe! Pãe! Cirilo, você tá bem, meu filho? Tá tudo ótimo. Por que você tava gritando desse jeito, Cirilo? A caixa. Quem trouxe aquela caixa azul que tá no meu quarto? Um moço vim entregar. Ele disse que é de alguém da tua sala e que só você podia abrir. Não é verdade, é verdade. Aí é verdade o que, Cirilo? O presente. Deve ter sido um presente, entanto, que você tava todo desanimado à tarde. É o melhor presente do mundo. Agora eu também fiquei curiosa pra saber o que que é. Eu não posso contar, é um segredo. O Paulo tinha tido essas brincadeiras mesmo. Por isso que a gente expulsou ele da Patrulha Salvadora. O quê? Eu disse que isso é bom. É o que ele merece. Ah, tá. Não sei onde o Paulo vê graça nessas coisas. Eu fico triste de saber que você sofreu por culpa dele. E sobre o teu namorado, acho melhor esperar mais uns anos. E quando passar esses anos e chegar a hora? A gente vai poder namorar? É, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Imagina quando a gente crescer. Tudo bem? Você não vai terminar de tomar seu sorvete? Perdi a fome. Ah, tá. Entendi. Então, adeus. Adeus não. Amanhã a gente tem aula, não vamos nos ver? Sim, mas não vai ser do jeito que eu esperava. Tchau, Daniel. Espero que ela não tenha me levado a mal. Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Toma, Margarida Fica tranquila, amiga Não fica assim Não tô assim porque eu quero Vocês sabem como eu tô sofrendo Eu te entendo, amiga O sofrimento pode chegar até as mais grandes profundidades da alma Maiores Nunca mais vão me apaixonar Ai, credo, Margarida Bate nessa boca Olha, eu também tô sofrendo Laura, você nem tem namorado É Mas eu tô sofrendo com a dieta que eu tô fazendo Que dieta? Olha o tamanho do sanduba que você tá comendo Mas é um só, né? Só a Laura pra me fazer rir nesses momentos tão... Sentimentais E a Laura? Ai, a bonita também é muito linda A minha também Nossa, aquele juiz foi o maior ladrão E ai, você tá falando que o meu time é ruim, né? Claro que tá, né? E você, Cirilo? Não vai defender seu time? Não Tô bem O que que você tem, hein, Cirilo? Você não tá vendo, Davi? O Cirilo foi contaminado pelo vírus da imaginação do Adriano Não, não é isso Então o quê? É que ontem eu ganhei o melhor presente da minha vida E foi recompensado por todo o mal que já me fizeram Nossa E que presente que é esse? Eu não posso contar pra ninguém É segredo Ih, olha só quem vem vindo Uau Acho que o pessoal não tá muito feliz de ver a gente Já sei, Koki Também eu já tava desconfiando disso, sabia? E o que a gente faz? Já sei! O quê? A gente pode tentar falar com o Daniel Já que ele é o cabeça do grupo Que ele falar, todo mundo vai concordar Mas... E aquela briga que vocês tiveram? Ih, é mesmo Eu nunca vi o Daniel daquele jeito Somos nós Contra o mundo Paulo Acho que já deu dourado a gente Paulo Oi, professora querida do meu coração No que posso servi-la? Oi, Aloninho querido do meu coração Você pode vir comigo um minutinho, por favor? E o Koki? É O que tem ele? E eu, eu nada, né? Eu nadinha Então, né? Tchau, tchau Bom pago pra vocês Vamos O que foi, prof? Eu é que pergunto Como assim? Eu fiquei sabendo da brincadeira de mau gosto que você fez com a Margarida Só isso? Tem mais alguma coisa que eu precise saber? Não Não Que é isso? Imagina Só o modo de dizer Não, pode sentar Prossiga, prossiga, prossiga A Margarida foi até minha casa e me contou da suposta carta de amor que o Daniel escreveu pra ela Eu tô passando mal Eu acho que eu vou ter um treco Foi uma honra ser seu aluno, professora Adeus Ô, Paulo, você acha mesmo que eu vou acreditar nesse seu drama? A Margarida ficou de coração partido Por que que você fez isso com a sua colega? Ela que chega na minha casa com minhocas na cabeça pedindo pra ser zoada Pedindo pra ser zoada, Paulo? Você sabia que ela ficou sem dinheiro pra comprar o presente de aniversário da mãe? Você ainda tem o dinheiro que ela te deu? Não Já gastei em futuros investimentos Bom, eu quero que você traga esse dinheiro no máximo amanhã E eu quero que você traga também a sua agenda assinada pelos seus pais Ah, não, professora Ah, sim E hoje você vai escrever um discurso pedindo desculpas pra todos os colegas que você prejudicou Todos? Então teria que ser pra sala inteira Eu acho bom você pensar bem no que você vai escrever E se for preciso, pode ser uma redação bem grande